Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações Mac, alimentos completos para cães e gatos. Na noite dessa segunda-feira, 28 de julho, os bombeiros voluntários de TAPES foram acionados para atender uma ocorrência de incêndio em uma fazenda às margens da ERS 717. Segundo Alessandro Vasque, presidente dos bombeiros, o incêndio teve início em um dos cômodos da casa, onde foi constatado que haviam móveis empilhados, provavelmente para propagar o incêndio. Segundo Alessandro, quando os bombeiros chegaram ao local, o fogo era intenso e foi preciso mais de uma hora para controlar as chamas. Segundo a Brigada Militar, foram encontrados em outros cômodos da casa alguns resquícios de velas, provavelmente utilizadas para dar início ao incêndio. Felizmente, não houve registro de feridos. A Brigada Militar atendeu a ocorrência e a Polícia Civil investiga o caso.